Pra você que deseja criar minhocas com o objetivo de vendê-las pra isca, ou até pra alimentação de aves, né, pássaros, eu quero dizer pra você que dá pra você ganhar dinheiro, ter uma boa renda mensal, com um canteirinho apenas de... Vou passar aqui a metragem pra você, ó... De um metro por um metro. Com apenas um canteiro desse aqui, você sabendo fazer o manejo da alimentação, é possível você ter um bom volume de minhocas pra poder ganhar um dinheiro extra a cada, sei lá, 45, 60 dias no máximo, você vai ter aí um bom volume de minhocas pra estar comercializando. Tá, como é que você vai conseguir fazer isso? O segredo está no manejo da comida com as minhocas. Eu falei 45 até 60 dias, mas isso pode cair até pra 20 dias, de repente até menos. O que consiste essa grande diferença de dias pra que você tenha esse volume? Um bom volume de minhocas pra estar comercializando? É você ter um grande volume de minhocas, mas consequentemente ter comida em abundância pra estar alimentando essas minhocas. Se você não deixar faltar comidas, você também nunca vai deixar, vai faltar minhocas pra você estar vendendo. Com apenas um canteiro desse tamanho. Estou dizendo isso pra você que tenha uma dificuldade com o espaço, não tenha uma propriedade rural, está morando em uma pequena casa, né, ou um apartamento que você queira criar em caixas, né, de isopor, ou algum tipo de reservatório, de fibra, por exemplo, você tem pouco espaço e não tem como expandir essa área. Então, nesse espaço de um por um que eu estou te dando aqui, inclusive, esqueci de falar a altura aqui, são 50 centímetros, né, de altura, você pode ter essa criação. Agora, como falei pra você, é o manejo com a comida e com a quantidade de minhocas que você vai ter pra estar alimentando. Quanto maior for o volume de minhocas, o número de minhocas, mais rápido vai ser o processamento dessa comida, né, mais rápido essas minhocas vão estar desenvolvendo porque ainda vai faltar alimento pra elas e você, consequentemente, não vai faltar minhocas pra estar vendendo. Aqui no sítio, a gente tem a venda do húmus, nós temos a venda do nosso biofertilizante, né, proveniente da cura do esterco pra trazer pras minhocas. A gente também comercializa o biofertilizante. e também nós temos aqui o mais novo medo da família que é o nosso húmus líquido, né. Chegou agora, tá chegando agora nas lojas o nosso húmus líquido, incentivado aí pelo nosso querido professor Jair, um grande amigo, que postou um vídeo no seu canal Academia da Minhoca e peguei lá as líquidas, né, o professor deu algumas líquidas e nós conseguimos colocar o nosso produto. Então nós temos o húmus, o biofertilizante colocado dentro do showroom, né, da decomposição do esterco e agora o nosso húmus líquido. E claro, a venda das minhocas, a gente faz isso em todo o país e vendemos também os casulos das minhocas. Então, temos todo esse kit de produtos aqui em função da nossa criação de minhocas. Mas pra você que tem esse foco, que mora numa região pesqueira, que tem muitos rios aí, que as pessoas são apaixonadas pela arte da pesca, né, pela prata, pelo esporte da pesca, quem faz isso como forma de esporte, mas quem tem faz como forma de subsistência mesmo, né, pra ganhar dinheiro, tem de todo tipo. Então, criar minhocas, que é o mesmo objetivo de vendê-las pra isca, é um excelente negócio. E nesse pequeno espaço, você consegue realmente obter esse resultado. Com apenas um trateiro de um por um, é absolutamente possível. Nesse exato momento, estamos aqui agora fazendo uma captura de minhocas para um cliente que pediu hoje de manhã. Estamos aqui já correndo pra levar, pra fazer a entrega lá na cidade. E aí estamos fazendo essa captura aqui pra levar. Então a gente coloca aqui nesse recipiente, pra ele pedir um litro. Daqui a gente leva pra aquele saquinho que está lá na frente, né, que eu mostrei também já no início do vídeo. Aqui esse saquinho de TNT, daqui depois a gente coloca numa caixa, coloca um pouco de umidade e leva pra fazer a entrega. Então tá aí mais uma dica de vídeo pra você, mostrando aqui esse pequeno canteiro, que eu falei que é de um por um, por cinquenta de altura. Temos esse aqui, tem mais um aqui na frente. Que a gente faz essa reserva desses espaços pra produção do humus e também para a produção da minhoca. Agora, um fato interessante que eu preciso comentar contigo aqui, que tá assistindo o vídeo nesse momento. É que, inevitavelmente, você, por mais que você esteja focado na criação das minhocas para vendê-las como isca, inevitavelmente você também vai estar produzindo humus. Porque essas minhocas vão estar comendo todo esse alimento que você vai estar colocando e vai estar processando esse material. Então, mesmo que você não queira, você vai ter humus aí para vender, para dar, para poder oferecer para os amigos. Seja o que for, você vai ter esse humus para poder estar produzindo. Então, independente, mesmo que não queira, um humus vai ser uma produção involuntária que você vai ter que ter dentro do seu negócio. Valeu? Se gostou do vídeo aí, compartilha, se inscreva, dê um joinha. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que o João vai estar respondendo aqui no canal da minhoc. Valeu? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau